Indo pra nossa próxima pauta aqui, que também é importante pra gente trazer, essa foi bem polêmica, né? A questão do Lula e do Maduro. E eu vi um vídeo que eu quero trazer até pra vocês aqui ontem, porque me surpreendeu, tá? Um vídeo de uma pessoa aqui que me surpreendeu de verdade. Eu esperava qualquer pessoa fazer um vídeo falando sobre essa questão de que não tem o que falar. O Lula tem de receber mesmo o Maduro e isso e aquilo. Eu vou até mostrar ele aqui, porque recentemente eu critiquei ele aqui. E agora que eu vou trazer o material dele aqui pra mostrar pra vocês, eu também tenho de trazer o Joel Piero da Fonseca. Quem diria? O Joel Piero da Fonseca publicou aqui no Twitter, no Instagram dele, isso aqui, ó. O Lula está correto e recebeu o Maduro. E eu fui ver esse vídeo que eu pensei que era alguma ironia, né? Do próprio Joel. E não. Ele traz o óbvio. Ele explica o óbvio aqui do porquê que o Lula recebeu o Maduro. O Brasil é uma liderança na América Latina. O Brasil é um país que precisa ampliar as relações com seus vizinhos. Pra poder fortalecer os seus interesses econômicos, políticos e diplomáticos também. Não só favorecer os interesses dos Estados Unidos da América, como aconteceu com o Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê? Ele chama a Venezuela de ditadura, disso, aquilo, Boran, Caixão de Fósforo. Mas não deixa de fazer negócio com a Venezuela. Sabe o que é que tá por trás dessa revolta toda? Da mídia, do mercado, da extrema direita, porque recebeu o Maduro aqui no Brasil? Porque o Lula está falando, tá? Porque o Lula está falando em combater a dolarização. O Trump ficou de cabelo em pé assim, ó. O cabelo dele é assim, pra um lado pra cá, sei lá. Ele ficou assim, é de cabelo em pé, porque ele disse que a única coisa que deixa os Estados Unidos fortes é o dólar. Vou até imitar o Trump falando português com a voz do Bolsonaro aqui. E que a única coisa que eles têm é o dólar. Se perder o dólar, ferrou. E é o que o Lula está falando. Precisamos fortalecer os nossos blocos econômicos, os nossos blocos políticos, as nossas regiões. Exatamente com o cabelo do Guler. Exato, do Lobato, do Street Fighter, né? Para poder fazer o quê? Negociar em moeda própria. Porque, se repara, se as negociações fossem feitas em moeda própria, a Venezuela não estaria passando por algumas situações que tem passado. Outros países do mundo não teriam passado por situações que tem passado. Por questão especificamente dessa ideia da dolarização. Por quê? Porque Maduro vai fazer algumas negociações, aí não consegue o dólar, porque a gente sabe que tem essa questão dos Estados Unidos com o Maduro. Ele não consegue o dólar. E aí a Venezuela fica sem um monte de coisa. Tem um canal que eu sigo chamado Mundo Sem Fim, né? Que é do Renan e da Michelle. E eles estão nesse momento, inclusive, tá? Pois é, Luiz. Pois é, Luiz. E eles estão, inclusive, na Venezuela nesse momento. E mostrando que, apesar da dificuldade, o país sobrevive. Só não está melhor por causa da dolarização. Por quê? Porque se impõe muita coisa em relação à influência dos Estados Unidos lá na Venezuela. E você tem essa questão da necessidade da moeda estrangeira desvalorizando a moeda corrente do país. Bem-vinda, Maria Zildete. Boa tarde. E olha o que o Joel publicou aqui. E eu nunca pensei que o Joel publicaria um vídeo sobre isso. Com a explicação coerente no perfil dele. Vamos ouvir aqui, tá? Tá vendo, Joel? Que eu critico você. Você ficou com raiva de mim quando eu marquei você no Twitter. E lá no comentário do Instagram. Porque você fez uma análise equivocada sobre o Dalayol e sobre o PL 2630. Mas aqui, ó. Eu também te elogio quando você faz alguma coisa que eu acho coerente. Aqui, ó. E detalhe, tá? Não dá pra chamar o Joel Pedro da Fonseca de esquerdista. Certo? Ele é um liberal de direita declarado. Está correto em receber o Maduro aqui no Brasil. E eu vou te dizer por quê. Ah, Joel, mas é uma ditadura terrível. A gente tem que ser contra. Eu tô de 100% acordo com isso. Inclusive, eu fui a favor quando, lá em 2019, o governo brasileiro, junto com outros países, reconheceu o Juan Guaidó como presidente. Que era um oposicionista ao Maduro. Era uma tentativa de que, finalmente, a ditadura do Maduro caísse e alguém viesse no seu lugar. E, por isso, o Brasil e outros adotaram uma política de isolar a Venezuela, aplicar sanções e apoiar esse Juan Guaidó. Infelizmente, essa estratégia fracassou. Página virada. Acho que ninguém defende, também, iniciar uma guerra pra ter um Iraque aqui na América do Sul. Seria um desastre completo. Então, por enquanto, pelo menos, a ditadura do Maduro está aí e é um fato. Então, agora, a estratégia do isolamento virou um fracasso pra gente. Ela não nos dá nada e não consegue objetivo algum. A gente tem que inverter. A gente tem que se engajar com a Venezuela e buscar o nosso interesse junto a eles. Interesse de energia barata fornecida pra Roraima, interesse que paguem nossas dívidas e, possíveis, outros projetos e ganhos econômicos. Esse tem que ser o nosso guia, assim como é a nossa relação com outras ditaduras, como a Arábia Saudita, como o Catar, como o China e outros. Se o Brasil isolar a Venezuela, ela vai pros braços da China. A gente quer a China mandando no nosso continente ou nós com mais influência? É claro que somos nós. Pois é, esse é o argumento que eu trouxe aqui na internet há algumas semanas. Quem segue o canal Historiador sabe que eu publiquei um vídeo falando sobre soft power, smart power e hard power, onde eu explicava que os ataques que o Brasil... A gente dá à Venezuela mesmo sem ter tido voto, né? E o que é que eu trouxe no meu vídeo lá? Você segue lá, né, Maria? O que é que eu trouxe no meu vídeo lá? Que o que estava acontecendo em relação aos ataques ao Brasil e as alianças que o Brasil estava buscando é que queriam fazer o Brasil viver sobre o manto dos Estados Unidos e o Brasil estava dizendo que não, que o Brasil queria ser protagonista da sua própria história, inclusive tentando, sim, articular um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, por mais que muita gente duvidasse. Aconteceu isso, inclusive, também, sabe com quem? Com o Obama, quando o Lula era presidente e pediu para que o Lula, junto com o Ergodã, fizesse ali um acordo de paz com o Armadinejá, que o Lula conseguiu um acordo de paz, junto com o Ergodã, lá no Irã. Depois os Estados Unidos disse que não pediu nada ao Lula, a Hillary Clinton também disse que não pediu nada ao Lula, que, inclusive, foi um absurdo o Lula ter... Deu uma travada na live, gente? Está normal? Voltou ao normal? Deu uma travada? Voltou? Como é que está aí? Aqui está normal no meu retorno. Mas já está normal, né? Perfeito. E aí o Lula falou assim, bom, eu tenho uma carta. Se vocês quiserem, eu publico a carta. E aí, rapidamente, esse discurso caiu por terra. Rapidamente, esse discurso caiu por terra. Vocês entenderam onde é que está o problema? É o protagonismo que os Estados Unidos não querem que o Brasil tenha. Quando eu fiz o meu vídeo lá falando sobre essa questão do hard power, soft power, lá no meu canal Historiador, um monte de gente me atacou dizendo que eu estava passando pano para a Rússia, que eu estava passando pano. Tem gente, inclusive, que ainda pensa que a Rússia é a mãe Rússia, né? A União Soviética de Lênin. Não é não, tá? A Rússia de hoje, ela é governada por um líder da direita radicalizada da Rússia. Putin não é um representante da esquerda russa, como muita gente imagina, e que a gente precisa apoiar a Rússia, porque o Putin é um líder de esquerda. A gente precisa trazer as críticas ao que acontece envolvendo Rússia e Ucrânia, entendendo os dois lados, que é o que eu falei recentemente, dizendo que eu já estava passando pano, inclusive lá no Twitter eu fiz uma publicação dizendo o seguinte, que nessa guerra não tem santo. Por que não tem santo? A Rússia está errada em invadir o território da Ucrânia, porém a OTAN não está cumprindo o acordo de não expandir mais as suas alianças para o leste europeu. Quando a União Soviética acabou com a queda do Muro de Berlim ali, simbolicamente, no final da década de 80, e quando se teve nisso ali nos anos 90, formalmente na Rússia, como a gente conhece, o que acabou acontecendo ali? Você teve ali alguns acordos formalizados, você teve o fim, por exemplo, do Pacto de Varzóvia, que seria o equivalente à OTAN para os soviéticos, e um dos elementos que ficou acordados ali, é que a OTAN não iria mais expandir as suas fronteiras para o leste, ou seja, para não encurralar a Rússia, e isso acabou não acontecendo. Exatamente, é o NATO, que é a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que você botou em inglês aí. Então, exatamente, não tem santo. Então assim, eu falei lá na minha postagem, que até uma seguidora minha foi lá, depois a gente até acabou se entendendo, mas a gente até teve algumas discussões calorosas lá, que eu falei o seguinte, o que é que o Lula sugeriu? Não estava pelo avesso não, Cristo, é porque em inglês é assim mesmo que escreve. É... é National Alliance... É... eu não lembro não, eu sei que é do Atlântico ou não. Não, é National Atlantic... Não, é Norte Atlântico... Ah, não lembro não como é que é, sei lá. Mas é, enfim. Ali está certo, só que está em inglês, né? Que é a OTAN em inglês, também se escreve NATO em alguns lugares. E aí o que acontece ali? Eu falei o seguinte, né? é que o que é que o governo Lula sugeriu, tá? O governo Lula sugeriu o seguinte, Putin e Zelensky, vamos fazer o seguinte, voltem para o status que estavam antes da guerra, com a Crimea na mão da Rússia, e aí depois, em outra rodada no futuro, a gente pode discutir se, Carlito, enquanto a educação não for democrática, preocupada com o verdadeiro saber, as narrativas estúpidas, convenientes, com os poderosos irão continuar. Verdade, Carla. Verdade. E aí o que aconteceu? Norte Atlântico Eterian Organization, exatamente. Perfeito, Israelton. José Sainz, muito obrigado pelo superchat. E aí o que aconteceu? E aí eu trouxe isso lá, né? Que o que o Lula pediu é razoável. É certo a Crimea estar com a Rússia? Não é. Mas ela não já estava com a Rússia antes da guerra? Muito obrigado, Tânia. Nossa seguidora que acompanha a gente lá de Portugal. Norte Atlântico Eterian Organization, né? Que é a organização do Tratado Atlântico-Norte, isso mesmo. E o que acontece? Não está certo a Ucrânia perder a Crimea para a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia e tomou a Crimea. Está certo? Não está certo. Como também não está certo, a OTAN continua avançando para o leste europeu, descumprindo o acordo. Foi isso que eu falei. E aí eu falei o quê? Que só quem ganha com essa guerra, quem está rindo com essa guerra, é os Estados Unidos da América. Que está ampliando a sua influência em regiões estratégicas ali, inclusive, do leste europeu. Inclusive, incluindo a própria Ucrânia. Enquanto a população ucraniana morre, porque uma proposta que o Lula apresentou, que é uma proposta razoável, foi ignorada ali pela comunidade internacional. Porque a proposta foi clara. Olha, o Lula ainda falou o seguinte, nem o Putin vai ter tudo o que ele quer. Certo? Nem o Putin vai ter tudo o que ele quer. E nem os elencios que vão ter tudo o que ele quer. Eles vão ter de abrir mão de algumas coisas. Então, o que é que eles terão de abrir mão nesse momento? O Lula diz o seguinte, que volta ao status anterior à guerra, a Crimeia continua na mão da Rússia, e a Ucrânia fica toda sobre o território, a tutela dos elencios, que com exceção da Crimeia, todo o território que foi invadido a partir de fevereiro de 2021, de 22, perdão, pela Ucrânia. Pela Rússia, na Ucrânia, perdão. A Rússia sai, deixa todo o território ucraniano com exceção da Crimeia. O Zelensky disse que não. Que não abre mão da Crimeia. Mas ninguém está pedindo para ele abrir mão da Crimeia. O que a gente está falando é que na diplomacia, você não consegue fazer dez jogadas ao mesmo tempo. É uma por vez. Muita gente que...